e olha que padrão bonito para fazer eu vou te ensinar a fazer nesse vídeo esse padrão bonito no 5x5 vamos começar B' M2 U2 M2 B F2 R U' R U R2 U R2 F' U F' A partir daqui a gente vai fazer todos os comandos usando camada dupla assim ou assim vamos lá U W LW U W' FW2 E R W' U W FW DW2 e RW' e tá pronto, esse padrão bem bonito, olha só que legal, obrigado por assistir o vídeo, se você gostou deixa seu like, curte aí o vídeo e se inscreve no canal, obrigado por assistir o vídeo.